Olá pessoal, tudo bem? Agora eu vou falar um pouco sobre o concurso da Prefeitura Municipal de Pombos, tá? Muitos procurando, querendo saber informações. Vou gravar alguns vídeos, tá? Neste primeiro eu vou falar sobre a programação, as vagas e as alterações que ocorreram aí no LITAL. A OPE nesta semana divulgou aí alterações no LITAL e também no conteúdo programático, tá bom? Mas fica tranquilo, vamos fazer uma cobertura super especial do concurso 2017 da Prefeitura Municipal de Pombos, tá? Vamos trazer aí a programação, fica ligadinho, não perca aí o prazo, muito importante ficar ligado aí em relação ao cronograma, tá? Até o dia 8 de outubro, inscrições para o concurso da Prefeitura Municipal de Pombos, tá? Você que quer, que concorre aí, né, deseja um cargo de superior, o valor da taxa é R$75,00. Já você que pretende concorrer a algum cargo, tá? De nível médio, o valor ficou R$55,00 a taxa de inscrição. E nível fundamental, o valor ficou R$45,00. As inscrições podem ser feitas no concurso, né, no site upernet.com.br. Então inscrições para o concurso de pombos no site upernet.com.br. Lembrando que quem fez a inscrição, vocês têm até o dia 9 de outubro para fazer o pagamento. Inscrições até o dia 8, mas o pagamento aí você pode fazer até o dia 9. Mas se fosse você já fazia, tá? Porque aí já evita aí qualquer tipo de preocupação. A divulgação dos locais de provas, dia 3 de novembro. Então dia 3 de novembro você vai saber o local onde você vai realizar a prova. Já as provas ocorrem no dia 26 de novembro, tá? A divulgação dos gabaritos preliminares, essa divulgação está programada para sair no mesmo dia da realização das provas, no dia 26. Já o gabarito definitivo deve sair no dia 8 de dezembro. O resultado final do concurso, só em 2018, tá? No dia 18 de janeiro de 2018, a UPF vai divulgar o resultado final, tá? Não esqueçam que o concurso oferece aí 282 vagas distribuídas, 21 vagas para médicos, você tem 18 vagas para professor do sexto ao nono ano. Temos também 55 vagas para professor do ensino infantil, 21 vagas para ensino superior com diversas formações, 83 vagas para nível médio e 84 vagas para nível fundamental. A UPF divulgou essa semana alterações no edital. No próximo vídeo eu vou trazer aí maiores explicações, alguns detalhes sobre essa situação. No entanto, a programação do concurso permanece, os valores das taxas também, o prazo de inscrição também permanece. Houve um ajuste importante em relação aos conteúdos, tá? De conhecimentos pedagógicos para aqueles que concorrem ao cargo de professor de ensino infantil. Eu mesmo liguei para a UPF falando dessa situação, porque a prova de professor para ensino infantil, vamos ter aí questões de português, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos. Só que o edital não colocava os temas de conhecimentos pedagógicos. Então houve uma série de reclamações, mas a UPF corrigiu, tá bom? Então não esqueça, inscrições até o dia 8 de outubro e a cobertura total aqui no Médio, tá? Um abraço para os nossos alunos que estão estudando no Médio e a Prova. Temos uma turma durante a semana, segunda, quarta e sexta, e uma turma final de semana durante todo sábado, tá bom? Então aí você que está procurando um curso bacana, vem aqui em Vitória, tá? Na Avenida Maria na Malha, número 15, em frente ao pato de eventos. E também eu ficaria aqui acompanhando vocês. Qualquer novidade, fique tranquilo que eu informo vocês aqui pelas redes sociais, tá bom? Você sabe, nunca deixe de sonhar. Afinal, quando você tem um sonho e luta por ele, ele vai ser realizado, tá? Tudo é possível para aquele que crê. Um forte abraço e até mais!